Oh, 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 novinha, sei que você é ser vergonha Se você mama gostoso, ganha um quilo de maconha Oh, oh, novinha, sei que você é ser vergonha Quando tu mama gostoso, ganha um quilo de maconha Pode vir pra zona norte que o DJ que te banca Pode vir pra zona norte que o set belo te banca Tome, não se cansa, chupa na onda do lança Tome, não se cansa, vadia, chupa na onda do lança Tome, não se cansa, vai, chupa na onda do lança Nós tá vendendo, tá usando, e a do seta nós tá comendo Como tá o movimento, como tá o movimento Nós tá vendendo, tá usando, e a do seta nós tá comendo Pode chegar a bichadeta e tu tem que respeitar Oh, 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 novinha, sei que você é ser vergonha Se você mama gostoso, ganha um quilo de maconha Oh, oh, novinha, sei que você é ser vergonha Quando tu mama gostoso, ganha um quilo de maconha Pode vir pra zona norte que o DJ que te banca Pode vir pra zona norte que o set belo te banca Tome, não se cansa, chupa na onda do lança Tome, não se cansa, vadia, chupa na onda do lança Tome, não se cansa, vai, chupa na onda do lança Nós tá vendendo, tá usando, e a do seta nós tá comendo Como tá o movimento, como tá o movimento Nós tá vendendo, tá usando, e a do seta nós tá comendo